Olá, queridos amigos. Este capítulo mostra como Deus usou Paulo em uma cidade pagã como Éfeso. Apesar dos perigos iminentes ao longo de suas viagens, ele não parou de pregar o Evangelho. Em sua terceira viagem missionária, Paulo chegou a Éfeso para pregar. Em uma conversa com alguns dos discípulos, ele perguntou, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Verso 2. Ele não perguntou se eles eram batizados. O que interessava a Paulo era saber se eles acreditavam na pessoa e na divindade do Espírito Santo. Ao que eles responderam que não sabiam. Então Paulo os rebatizou. Eles já haviam sido batizados da maneira correta, por imersão, Mas em seu batismo faltava uma doutrina ou conhecimento extremamente importante para a nossa vida. A terceira pessoa da trindade. Aqui temos uma evidência bíblica do rebatismo. Ele permaneceu em Éfeso por dois anos, pregando e persuadindo as pessoas sobre a mensagem de Deus. Alguns que ouviram a mensagem do apóstolo se recusaram a acreditar e até amaldiçoaram o que ele lhes ensinou. Mesmo em um contexto difícil de pregação, O relato diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários A ponto de levarem os enfermos aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal Diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Versículos 11 e 12. Isso nos ensina que quando nos colocamos nas mãos de Deus, ele nos usa de maneiras extraordinárias. É um ato de vergonha de uma família, tentando lucrar usando os nomes de Paulo e Jesus E que se gabavam de fazer exorcismos, o espírito maligno de uma pessoa não só os envergonhou na frente de todos, Mas também os dominou de tal forma que os fez ir para casa nus. Graças a isso, muitas pessoas que faziam magia e tudo relacionado ao espiritismo, pararam de fazê-lo E o nome de Jesus foi glorificado. A influência de Paulo era tão grande que ele agitou uma cidade inteira, Pois os que faziam e se dedicavam aos negócios da deusa Diana, estavam cheios de ira contra ele. Por quê? Porque muitos deixaram de acreditar em sua deusa e o negócio estava em declínio. A cidade, confusa, chegou a se manifestar em um teatro contra o apóstolo e, sob ameaças de morte, Deus usou um escriba em defesa de Paulo e acalmou a multidão. Esse foi outro dos triunfos do cristianismo sobre o erro e a superstição. Deus despertou um grande magistrado para defender seu apóstolo e fazer calar a multidão. O coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus por ter sua vida preservada E porque o cristianismo não foi desonrado pelo tumulto em Éfeso. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, quando entregamos nossa vida a Ele, Tudo o que fazemos em seu nome é lucro. Nossa vida está segura em suas mãos, desde que nos deixemos guiar pelo Espírito Santo. Ótimo dia para você. Bênçãos no seu trabalho e na sua família.